Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tudo isso aqui falando, estamos de volta aqui em Famous First Light aqui no canal. É isso aí, bora aqui, bora continuar aqui com as nossas gravatinas. Temos que ir até o esconderijo aqui do nosso Shane, bandidão dos infernos. Então vamos que vamos, né? Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo a série no canal. Muito obrigado a todos pelo apoio que vocês vêm dando. E é isso aí, vamos lá. Tem um garoto rebelde aí. Opa! Corre não, cara! Corre não! Corre não! Corre não é bandido, cara. Desculpa aí, viu? É a minha mania de bater em bandido. Nossa, os caras no maior molotov aqui, hein, cara? Eita! Olé, hein! Beleza! Chegamos aqui no esconderijo, vamos entrar. Vai, vai, já me mataram! Ha! Ha! Au! Au, 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 au! Foge um pouquinho, meu filho. Fazendo negócio com os delpéis? Que burrice, Shane! Caraca, a gente não enxerga mais nada, né, cara? Eu vou derrotar e controlar. Caraca, não enxergo mais nada. Vocês estão enxergando alguma coisa, não, né? Beleza! E aí, onde que tá o resto? Nossa! Caraca! Brisamo Master! Onde que é a casa de quem, cara? Ah, tem que ir na casa, né, cara? O que é que é isso? Eu me lembro. Mãe? Pai? Não podemos ficar tentando esconder isso, amiga. Você machucou a garota. Quando você fica brava, perde o controle. O seu pai tá certo. É pro seu próprio bem. Ligando pro Dio B, se livrando de mim porque eu sou um problema. Caraca. Mãe! Lá o telefone agora. Não pode fazer isso com ela. Ela é sua filha. Eu era só uma criança. Caraca! Não chora, o que vai consertar isso tudo? Ela prometeu. Chegada. Onde ela está? Matt, morre! Necessamos sair daqui! Ninguém vai me levar, me levar, me levar, me levar, me levar! Você é fraca! Eu posso lutar! Eu posso enfrentar todos vocês! Eu não vou deixar você! Não pode simplesmente pegar o que quiser! Não, não! Estou pensando! Onde é que tá? Por favor! Não, não! Eu sinto muito! Eu sinto muito! Eu tava confusa vendo coisas! O Shane me obrigou! Tudo bem! Não é sua culpa! Não! Eu preciso de você! Eu não consigo fazer isso sozinha! Mãe! Eu sinto muito! Ai meu Deus, Chris! Não consigo casar. Foi Shane que pegou seu irmão Foi ele que deixou você lá, descontrolada Se tivesse chance, você o mataria? Então faça Fet, me faz um favor, querida E diga a ela que eu sou 100% um americano normal Eu já sabia da sua história Mas você precisava revivê-la Para levar você de volta ao momento em que desistiu Droga, eu não somo daquelas aberrações E aí Tchau, tchau. 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 Eu só não entendi por que que ela surtou e destruiu tudo, se matou quase e não matou o cara. Era simples, ela só deixou dar um golpe nele. Deve estar quebrado. Beleza, continua aqui. Nossa, ó, tá vendo um monte de teu pé no mapa, cara. Bom, não sabia, né? Não é que tinha... Um drone tinha essas coisas, mas enfim, bom, não tenho nada como opar. Temos que derrotar o DUP, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tô com o neon cheio aqui, tá, galera? Por isso que eu não carreguei. E.T. agora. Bom, temos que cair aqui, né? Ah, tem que subir por algumas pedras, né? Que o gelo escorrega. Exatamente. Controle, estamos perseguindo o alvo em 104. Montem a barricada e cerquem o alvo. Só usem força se necessário. Entendi. Pouco, captada, ou volta de uma exploração número fácil. Mantem, era, só o controle. O lugar forte está a caminho. E.T. Yuhuu! Vamos lá. Cadê o troço de neon aqui? Vamos lá. Opa, 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 opa. Ah, vocês estão de brincadeira, né? Opa, bom. Opa, bom. Se eu parar pra vocês lerem os meus direitos, nós vamos morrer. Então, eu vou continuar dirigindo e você continuar me perseguindo. Mas eu tenho que fugir da vadia, tá ouvindo? Uhul. Beleza, cadê o próximo? Você? Muito fraco, meu filho. Beleza. Perdemos o contato com a equipe de condensão. Acredita-se que a prisioneira passou por um dos avisos laterais. Felicópteros, mandem a roda e peguem ela. Câmbio. Agora, vamos fugir, né? Eita. Pô, demorou pra abrir fogo, hein, o helicóptero. Pô! Pô! Pô, demorou pra abrir fogo, hein, o helicóptero. Cadê o resto aqui? Ah, estão aqui? Chegado, chegado. Aqui, aqui na perna, beleza. Perninha, já era. Vou pegar os caras aqui em cima. Eu! Ela não! Caramba, malandro! Assim que a parada vai ser Chufe Au Beleza Cadê o Leon aqui? Agora tem mais Singularity Tá tranquilo Esses caras grandes aqui Vamos lá Vamos usar aqui o poder Seus bococos Vai, pega essa Aí, acho que esse foi o último, né? Então é aqui mesmo daqui Persiga Shein Beleza, vamos lá Negativo, tempestade a caminho Continuaremos quando passar Bom, não dá pra usar o negócio de correr, né, cara? Eu acho que deve ser por causa da tempestade Que ela não enxerga por nenhum Ih, fica sem opção, hein, cara? Vamos lá, amor O que me diz, ah? Vamos achar uma saída Não se aproxime Maldita Eu não tenho medo de viciados Eu não tenho medo de viciados Só isso, meu dia Devia ter matado você logo Vamos punir esse cabaço Eu não matei ele Você matou Tá vendo isso, Brent? Eu vou dar um jeito mesmo Eu não tenho medo de viciados Encontramos o prisioneiro, senhora. O alvo civil foi executado. Ótimo. Ela está pronta. O alvo civil foi executado. É isso aí, galera. Bom, finalizamos aqui a DLC do Infamous, o First Light. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O First Light termina exatamente onde começa o Second Son, para quem não reconheceu essa partida final, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aquele like, aquele favorito. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras aqui, tá? Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. E até mais. Até mais.